Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desse domingo 23 de maio de 2021 e vamos aqui mais uma vez atualizando as obras bem cedinho aqui, tivemos ontem, se você queria fazer um risco cardíaco no exame foi ontem que você fez, com certeza, porque passamos apertado ali no finalzinho, na hora que o pessoal pediu pênalti naquele lance ali, eu gelei, cara. De alguma forma, a gente vai ter que ser mais forte nos bastidores, porque o cenário é de hegemonia nos próximos anos, e para a federação talvez isso não seja tão interessante. Então vamos tentar de alguma maneira equilibrar o jogo fora das quatro linhas, para que o galo não se torne uma potência, não tenha adversários aqui em âmbito mineiro pelo menos. Pessoal, passando aqui pelo lado externo do estádio, nós temos aqui as lajes que estão sendo colocadas aqui no prédio 8. A gente está olhando com bons olhos lá para o prédio 3 e 5, devido às arquibancadas já estarem com aquele formato bacana por lá, mas tem que acompanhar também, temos que acompanhar também os outros prédios em construção. Então, não tem como deixar as outras áreas e focar apenas em uma, até porque as equipes são diferentes, né? É quase que uma corrida aqui, porque o atraso de uma das áreas pode impedir o avanço de outras. Então aqui, mais nessa parte externa, a gente consegue acompanhar os grandes avanços que foram acontecendo aqui também. Então, como aquele prédio começou ali basicamente quase dois meses antes desse aqui, talvez, um mês com certeza, vai ser difícil alcançá-lo, né? Mas, a gente vai vendo evolução em todos os cantinhos. Aqui na esquina é a área das rampas, as lajes são colocadas de maneira diferente, aqui são colocadas de maneira paralela à linha externa do estádio, enquanto ali nas rampas é colocado de maneira transversal, perpendicular à linha do estádio, até porque os vãos ali são menores, né? E naquele vão são dois lances de rampas por ali. Deixa eu só confirmar a posição da grua. está apontada para a parte externa do estádio, mas um pouco para o lado de lá, ó. Então aqui está tranquilo para eu passar. E lembrando que essa foi a única solicitação que a arena nos fez, o único requisito a ser cumprido para as filmagens por aqui era de manter a segurança nas operações. E é isso que vamos fazer. Vamos dar uma volta por aqui, ó, porque parece que logo ali nós temos uma novidade bem bacana, não. Vamos passando aqui pela parte externa, vou dar um jeito de mostrar, confirmar aqui de novo. Hoje não tem operação das ruas, então para a gente está tranquilaço de vir aqui. Posso vir aqui por cima das estruturas e aqui por cima mostrar que concretaram a arquibancada superior. Já dá para ver que o concreto desceu aqui e desceu com vontade. Acabaram fazendo a concretagem de toda essa área aqui, na tarde e noite de ontem. E agora ela está por aqui prontinha, ó. Ficou bem lisinho por ali. À direita ainda tem uns trechos com telas que ainda devem ser concretados em breve. Mas daqui de cima dá para ver muito mais tranquilamente o piso concretado que foi nas arquibancadas inferiores. Olha lá, e ali na frente estão fazendo o acabamento por ali, ó. Deixa eu chegar um pouco mais próximo, porque se ia um dia para mostrar isso aqui, o dia é hoje. Durante os fins de semana realmente fica um pouco mais complicado de chegar aqui devido às operações com os guindastes que não acontecem nesse domingo. E aqui fica mais tranquilo para a gente mostrar esse trabalho de concretagem por ali, ó. Então ali o pessoal vai passando. A gente brincou que era a enceradeira do concreto, né? Mas vai ali passando aquela máquina que vai alisando a parte superior do piso por ali. E dando esse acabamento bonito, né? É uma máquina... Eu não estou vendo os fios por ali, ó. Parece uma máquina gasolina, né? Ou a combustível, sei lá qual é, qualquer que seja. Então é uma máquina que funciona ali independente. Eu acabei de perder minha máscara. E estava pendurado do meu ouvido aqui, isso aí andando. Ela está lá na frente, no meio da rua. Que beleza. Os carros estão passando em cima da minha máscara. Então eu vou buscar agora. Espera aí. Vou colocar a máscara por aqui, porque o pessoal está chegando, né? De manhã é mais tranquilo. Não tem tanta gente, mas agora vem o pessoal chegando por aqui. Até perdi um pouco o foco da operação ali, ó. Vai mandando um líquido ali, que eu não sei se é água, o que é aquilo ali. E vai mandando a enceradeira para o lado de dentro. No meu tempo de criança, tinha enceradeira ainda, né? Era piso de taco. Então ficava lá o dia inteiro passando cera, encerando o piso. Em casa, tocando ali, BHFM. Ficava a gente tudo lá de fora, as cadeiras penduradas. As cadeiras com as pernas para cima. E as vezes a gente só podia entrar em casa no fim da tarde. Ficava criançado todo do lado de fora, enquanto o pessoal limpava a casa por ali. Então aqui é esse trabalho de... Acabamento desse piso. Vou dar uma volta por aqui também, ver como é que ficou um pouco mais à frente. Porque aqui parece que já está finalizado. Então eles estão fazendo esse trabalho, seguindo desse canto para aquele canto lá. E nesse local, exatamente aqui, a gente consegue ver a diferença entre o piso. Que está já, entre aspas, aí encerado. Alisado, né? Com a máquina por aqui. Enquanto o outro, ainda parece que não fizeram esse trabalho. Pelo menos, parece que fizeram sim, né? Deve ser várias etapas. Porque dá para ver as marcas da máquina por ali. Ou da máquina, ou da... Do equipamento que usaram para distribuir esse material ali. Talvez o sarrafo, né? Então, pessoal, mostrando aqui esse acabamento da arquibancada e essa concretagem do piso da arquibancada superior, eu vou encerrando mais um dos vídeos por aqui. Saindo aqui pela lateral da obra. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo VOU. E até o próximo VOU.